Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo deste canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar um tutorial de como eu pinto um xadrez tartan. Lembrando que o tartan é aquele xadrez que é utilizado na saia dos homens escoceses. Lembrou? Bora lá! Bem, antes de começar eu vou mostrar os materiais que eu vou usar. É esses três marcadores, sendo que um é o marrom mais escuro, o outro é o marrom um pouco mais claro e esse laranjado bem clarinho. Vou usar a caneta tipo nanquim vermelha e uma nanquim preta e também uma caneta branca. Primeiro eu preencho usando um marcador mais claro. Logo eu faço um xadrez, traçando tanto na linha horizontal como em linha vertical, utilizando a caneta vermelha, tipo nanquim. Agora com o marcador não tão escuro, aquele marrom em tom médio, eu faço um xadrez. Agora vocês percebam que onde o marcador se sobrepôs, eu pinto com o marcador mais escuro, esse marrom mais escuro. E agora eu traço uma linha tanto na horizontal como também na vertical, usando a nanquim preta. E se você chegou até esse momento do vídeo e tá gostando do conteúdo e ainda não é inscrito no meu canal, aproveita já pra se inscrever que nos próximos vídeos eu vou trazer conteúdos como este, com vários tipos de estampas. E agora por fim, pra finalizar, eu uso a caneta branca pra fazer tanto as linhas horizontais, como também linhas nas verticais, pra formar um outro xadrez. E assim fica a nossa estampa xadrez, tipo tartan. O que vocês acharam? E outra coisa, dá pra fazer também usando outras cores com tons próximos também, fazendo nessa mesma etapa, essa mesma sequência que eu fiz. Bem gente, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijos, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.